Muito interessante essa fala, sejamos enfermeiros do bem e não enfermos de nossas fraquezas morais, porque todos nós temos as nossas fraquezas morais, todos. Nós não podemos dizer que viemos aqui como grandes missionários, sabemos que poucos são os grandes missionários que vem nesse planeta de expiações e provas. Nós, vamos dizer, na maioria das vezes estamos aqui em aprendizado. E Jesus nos ensinou a amar, a servir e que possamos trilhar os caminhos do mestre. E nós também, olha, para a gente facilitar essa retribuir o mal com o bem, podemos nos perguntar, como podemos amar alguém que só nos causa mal e ainda retribuir com amor a essa pessoa? Que comportamento nós devemos ter ou podemos ter? Então, olha só, tem uma maneira mais fácil de nos ajudar. Necessário será, da nossa parte, dar um passo inicial. E o que parece ser praticamente impossível, poderá se tornar possível. Eu falo que eu tenho muita dificuldade de fazer meditação. Eu falo que eu faço meditação quando eu estou lavando louça ou quando eu estou tomando banho. Então, eu prefiro trocar a palavra meditação por refletir. Então, vamos dizer assim, as pessoas imperativas, como eu assim, eu sei que tem dificuldade de fazer meditação. Mas reflexão eu procuro fazer sempre que posso. Porque quando a gente se reflete, a gente se interioriza, a gente também, vamos dizer assim, se refugia dentro de nós para tirar o nosso melhor. A gente percebe que muitas imperfeições nós temos. Aí a gente pode começar a pensar. Porque é como eu posso melhorar isso? Ou como eu posso melhorar o relacionamento com esta ou aquela pessoa? Não é verdade? Então, é uma maneira da gente começar a fazer um treinamento. Um exercício. Na escola, na aula de matemática, nós não fazemos tantos exercícios para ficarmos bons. Então, para a gente poder ter facilidade de nos relacionar com pessoas que nós chamamos de pessoas difíceis na nossa vida, então, necessário será da nossa parte dar um passo inicial. E o que nos parece ser praticamente impossível, poderá se tornar possível. Através da nossa vontade, do nosso querer, podemos iniciar refletindo sobre os nossos sentimentos em relação à pessoa ou pessoas no qual nós temos dificuldade de relacionamento. Choque de ideias, opiniões. Hoje em dia, principalmente, como as pessoas divergem nas suas ideias, nas suas opiniões e, às vezes, uma não respeita a outra. A gente quer impor as nossas verdades, mas as nossas verdades, às vezes, são nossas. A do outro é a do outro. Cadê o respeito? Chegando algumas vezes, né? De nós considerarmos pessoas desafetas, adversários. Não precisamos nem usar a palavra inimigo, né? Então, se alguém nos ofender, olha só. Uma boa receita. Melhor não responder. Porque se a gente responde, a gente entra na sintonia. Então, os avós tinham muito que ele ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Não é verdade? Então, começa por aí. Ou então, quando a gente percebe que o sangue ferveu muito, olha só. Respiremos. Respire, né? Respire, respire. Aí vai... A taxa de cardia vai diminuindo. O coração vai ficando menos acelerado. E, se precisar, podemos contar até 10. Ou até mais, se precisar. Porque, às vezes, o só 10 ainda tem necessidade de mais. Então, outra coisa maravilhosa é a oração. A oração, quando a gente faz uma oração, a gente faz uma prece. A gente se liga com os nossos espíritos amigos. Os nossos anjos guardiões que estão ali ao nosso lado. Eles estão lá falando coisas boas para nós. Mas, se a gente fica agressivo, irritado, nervoso. Claro que a gente não vai conseguir entrar na sintonia. Que eles querem que a gente entre ou nos auxiliar. Então, façamos uma prece por aquela pessoa também. Que está ali irritada, nervosa. Porque isso vai mudar. Peça auxílio à espiritualidade amiga. Para que os mentores espirituais possam harmonizar o ambiente. Harmonizar aquela pessoa que estamos tendo um problema. Para nos harmonizar também, trazendo paz, serenidade. Não precisa ser um discurso grande, não. A partir do momento que a gente eleva o pensamento com sentimento bom. Nós vamos conseguir a ajuda deles. Então, nós não devemos nos envolver com a negatividade das pessoas que nos cercam. Não é porque uma pessoa está ao nosso lado, com pensamentos negativos ou pessimistas. É que nós vamos entrar. Não vamos nos envolver na sintonia da pessoa. Nós temos a nossa, ela tem a dela. E a oração vai nos auxiliar a essa mudança. Afinal, a vida é feita de escolhas. E que pensemos desta forma. Hoje, eu quero estar em paz. E não vou me deixar envolver na negatividade. Eu confesso a vocês que já passei por várias situações. Situações que eu acabei me deixando envolver. E situações que eu não deixei me envolver. Que eu procurei a paz, a tranquilidade. E a gente consegue. A gente percebe que nós conseguimos. Vamos treinar. Lembra do treinamento. Vamos fazer essas reflexões. E vamos perceber que a gente é capaz. Nós somos capazes. Lembra que nós somos filhos de Deus. Temos a centelha luminosa dentro de nós. Seremos capazes, sim. Todos nós temos coisas boas e ruins dentro de nós. Todos. Sem exceção. Não adianta a gente dizer que não, que nós temos. Nós não somos 100% bonzinhos, não. Então, de vez em quando, a gente sai um pouquinho da linha. E aí, o importante é a gente perceber e retornar. Mas o lado que escolhermos seguir depende únicamente de nós. Nós não podemos responsabilizar nem os desencarnados. Tudo bem que sofremos influência. Mas a influência, nós sofremos de acordo com a sintonia que nós estivermos. Então, pode parecer impossível retribuir o mal com o bem. Mas, aos poucos, com o passo de cada vez, vai se tornando mais fácil a cada dia. E chegará o tempo em que todos vão estar na mesma sintonia. E quem estiver fora disso, não conseguirá atingir as pessoas do bem. Olha só. Então, olha como é importante estarmos numa sintonia boa e agradável. E nós podemos também escolher entre o bem e o mal. Porque o homem, por si mesmo, tem os meios para distinguir o que é bom e o que é ruim. Deus nos deu a inteligência para discernir o bem e o mal. Nós temos a nossa consciência. Para não errarmos na decisão, basta que seguimos os ensinamentos de Jesus. Como nessa frase. Vede o que quererias. Quererias que se fizesse ou não? Se fizesse para vós? Tudo está nisso. Não nos enganarês. Muitas vezes, a gente está diante de uma situação que a gente percebe. Eu não vou fazer isso para a pessoa. Porque se alguém fizesse isso para mim, eu também não ia ficar feliz. Eu também não ia ficar, não ia concordar. Então, essa reflexão nós não podemos fazer. O que eu não quero para mim, para que eu vou fazer a outro? Jesus já disse isso. Ou então, a gente pode se pôr no lugar do outro. Será que se alguém falasse isso que eu falei para a pessoa, eu ficaria feliz? Então, nessa hora, nós podemos ter a humildade, se já fizemos, de pedirmos desculpas, perdermos perdão e refletirmos sobre o nosso erro. Nós não vamos acertar sempre, nós vamos errar de vez em quando, vamos dar uma escorregada. Mas o importante é a gente perceber, se eu errei hoje, eu não posso errar amanhã na mesma coisa. Por isso que a reflexão nos ajuda e muito. Então, no item 3 desse mesmo capítulo do amar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Então, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Infelizmente, o orgulho e o egoísmo são muito fortes ainda nesse planeta que estamos em nós, na nossa fase de evolução, que estamos ainda nesse planeta de expiações e provas. Temos muita dificuldade, principalmente, eu acho, no orgulho. Somos muito orgulhosos e, quando vemos, estamos sendo egoístas também. Entretanto, há, geralmente, equívocos sobre o sentido da palavra amor. Nós temos muita dificuldade de entender a palavra amor nessa circunstância. Porque Jesus, ele não pretendeu, por essas palavras, que se tenha pelo inimigo, a ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo. Quando Jesus disse amar ao próximo, ou mesmo quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, nós temos dificuldade de nos amar, nós temos dificuldade de nos respeitar. Se nós temos dificuldade em nos amar, como que nós vamos amar ao próximo? Então, Jesus sabia das nossas dificuldades. Quando ele nos trouxe esses ensinamentos, ele trouxe sabendo das nossas dificuldades em amar o próximo. Principalmente aos nossos adversários. Então, quando ele disse para que nós tivéssemos, pelo menos, que fosse a ternura. Mas ternura, o que que se supõe ternura? A ternura supõe a confiança. Então, nesses comentários de Kardec, Kardec nos trouxe o seguinte. Ora, ninguém pode depositar confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter para com ela expulsões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Então, realmente, Kardec explicou essas frases de Jesus. Jesus sabia que nós não teríamos a mesma afinidade com os adversários como de um amigo. Então, entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém sentirá o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que mais do que com o amigo, na verdade. Porque, afinal de contas, o amigo, ele está sempre ali nos fortalecendo, nos amparando, nos ajudando. E, às vezes, uma pessoa, temos certas dificuldades de relacionamento. Não vamos ter tanta facilidade em externar amor e ternura. E esse sentimento, essa dificuldade, é uma coisa muito interessante, que a própria lei da física explica. Resulta mesmo de uma lei física, da assimilação e da repulsão dos fluídos. Os fluídos, o fluído, vamos dizer, todo o nosso universo, o fluído cósmico universal, nós sabemos que ele está em todas as galáxias, em todas as dimensões. Então, querendo ou não, essa lei, ela pode, eu falo assim, que é a simpatia magnética ou a antipatia magnética. Que, às vezes, a gente nem conhece uma pessoa direito, vamos dizer assim, tem uma grande amizade. E a gente tem uma grande simpatia ou tem uma grande repulsa. Isso acontece naturalmente. Como diz o Jacob Mello, estudioso do magnetismo, nós, às vezes, temos a simpatia magnética com uma pessoa e a antipatia magnética, que, às vezes, nem tem uma explicação muito lógica. Mas, se nós formos ver a repulsa dos fluídos ou a assimilação dos fluídos, o pensamento malévolo, por exemplo, dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. E olha só que interessante. A velocidade da luz atinge mais de 300 mil quilômetros por segundo. A gente, olha, não tem nem capacidade de imaginar a rapidez disso. Em compensação, a velocidade do nosso pensamento é muito maior que a velocidade da luz. Se a luz, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, do pensamento é muito mais rápido. Por isso que, muitas vezes, a gente pensa alguma coisa, ou alguém nos liga, ou acontece alguma coisa. Só que nós podemos ter pensamentos bons ou pensamentos ruins. Olha a nossa responsabilidade. Até com as nossas pessoas amigas ou mesmo os nossos adversários. Então, o pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é muito penosa. Olha, que carga energética, não é verdade? Então, e o pensamento benevolente nos envolve de um efluvio agradável. Olha que coisa interessante. Então, quando tivermos dificuldade com uma pessoa, possamos trabalhar isso também. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um adversário, de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Então, olha a responsabilidade como é muito grande. Então, isso está na lei de afinidade, como eu acabei de explicar. Então, essa lei de afinidade é muito importante. Porque a influência externa também, quando alguém nos dirige com uma palavra agressiva, então depende da nossa receptividade. Assim como podemos controlar a sintonia do rádio, nós podemos escolher qual nós queremos ouvir, nós também podemos controlar a nossa mente. Olha como é importante os pensamentos, os sentimentos, pela lei. Devemos atingir, pelas leis de sintonia e afinidade, outras mentes, de encarnados e até de desencarnados. Então, a transmissão do pensamento, a transferência energética entre uma pessoa e outra. A outra pessoa absorverá ou não as nossas energias, vibrações, pensamentos, de acordo com a sua sensibilidade, com a afinidade e sintonia que tenha conosco. Olha só que coisa interessante isso. Então, saibamos disso. As emanações energéticas é característica de cada um de nós. E continuando, Jesus, amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Jesus já sabia disso. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, é apenas por entender-se falsamente que se deu o mesmo lugar no coração ao amigo como ao adversário. Mas Jesus nos pediu, pelo menos, amar os inimigos, não é ter com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo nos faz bater o coração de uma maneira bem diferente do que a de um amigo. Mas ele pediu para que nós, pelo menos, pudéssemos respeitá-los. Quando Jesus disse, amar os vossos inimigos, nos ensinou que o amor é uma das maiores virtudes e nos faz ficar próximos de Deus. Quando se fala, amar os vossos inimigos, não entenda como amá-lo assim, como você ama aqueles que são seus verdadeiros espíritos afins. Sejam eles familiares ou amigos, mas sim tratar com respeito aqueles que vos ferem e, principalmente, desprender de sentimentos ruins, sem emanarmos e frúvios penosos para eles, na verdade, que não são saudáveis para nenhuma das partes. Que sejamos humildes e não também que não tenhamos espírito de vingança, porque a vingança só faz com que nós demoremos um pouco mais para evoluirmos, para progredirmos. Quantas vezes teremos que retornar com aqueles adversários em outras encarnações? Então, esse vínculo tão negativo pode fazer com que os envolvidos tenham que resgatar essas dívidas e atrasos juntos, e encarnações que deverão ser aprendidos, o amor e o respeito um pelo outro. Olha, é um bom motivo para que a gente possa ficar bem com os nossos desafetos, com os nossos adversários. Então, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem intenção do mal que nos causa. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, porque muitas vezes, lembra do passo? Às vezes não é nós que damos os primeiros passos, Às vezes são eles que dão os primeiros passos e a gente faz tudo para não melhorar o relacionamento, a reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal? É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha? Quando acontecer coisas boas na vida deles, que a gente possa fazer uma prece por eles também? É socorrê-los em se apresentando ocasião, caso eles necessitem? É abster-se quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possam prejudicar? E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento, amar os vossos inimigos. E uma coisa que a gente não pode esquecer, como eu já falei no início, se nós tivermos dificuldade, a melhor coisa que nós temos a fazer é a oração. Façamos oração também para os nossos adversários. Porque eu falo que os antigos que falavam, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não adianta a gente fazer oração um dia, fazer a prece. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E a gente percebe a mudança. A mudança vem, mesmo que venha devagar, mas ela chega. Então, se nós estamos num ambiente também com dificuldade, mesmo dentro do nosso lar, às vezes é no nosso lar, no trabalho, no trânsito, como as pessoas têm dificuldade no trânsito, seja lá onde for, se a gente percebe uma situação difícil, mesmo com os outros, quantas vezes eu estou em um determinado lugar, vejo umas discussões, eu já começo a fazer oração. Porque ameniza os espíritos superiores, através das nossas orações, dos nossos bons sentimentos, eles são atraídos e eles conseguem mudar a situação. Isso é muito importante. Então, a oração nem sempre nos retira o sofrimento. Isso é o que nós temos que passar para a nossa evolução, o nosso aprendizado, nós vamos passar. Mas ela vai amenizar. Mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Isso é da meia e meia. Olha que coisa maravilhosa que está no livro. Tem de bom ânimo. Psicografia do Chico Xavier. Então, não nos esqueçamos da prece, da oração, em todas as situações. E como diz o estudo da prece. O que é a prece? A prece é a gente louvar, pedir e agradecer. Só que normalmente a gente faz mais o que é o louvar. O louvar é entrar em sintonia com a espiritualidade. Esse que é o louvar. O louvar não é o adorar. É entrar em comunhão com os amigos da espiritualidade. e o agradecer que nós muito esquecemos. A gente devia começar pelo agradecimento, né? Depois o louvar e deixar eu pedir por último. Porque, na maioria das vezes, é o que a gente mais faz. E eu gostaria de terminar a palestra antes da prece final com essa frase de Jesus que eu, de vez em quando, eu falo ela pra mim, tá? Quando eu estou numa situação difícil, quando eu tenho um problema com alguém, eu fico falando pra mim várias vezes essa frase. Porque ela nos fortalece, ela nos ampara e ela nos ajuda até a termos realmente bons sentimentos, sentimentos verdadeiros de oração para a pessoa que nós temos dificuldade. Ou pessoas que são os nossos desafetos, os nossos adversários e os nossos amigos, nós podemos orar pra eles também. Tá? Que é o recorde. Tá em Mateus, no capítulo 5, versículo 25, que é o Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Então, vamos gravar essa frase de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. E eu gostaria de convidar vocês a ler todo o capítulo 12 do Amar os Nossos Inimigos, ele não é um capítulo longo, não. É até um capítulo curto. E quem quiser se aprofundar também um pouquinho mais nesse tema, no Livro dos Espíritos, também maravilhoso, no capítulo da Lei Divina ou Natural, nas questões de 629 a 648, que aborda sobre o bem e o mal. Então, que nós possamos refletir um pouquinho mais sobre retribuir o mal com o bem. E podemos também, com essas reflexões, refugiar dentro de nós. quando Jesus diz que o Reino de Deus está dentro de nós, é para que nós possamos realmente conhecer a nós mesmos. E, quando nós conhecemos a nós mesmos nossos sentimentos verdadeiros, fica muito mais fácil nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, com as pessoas que temos dificuldade de relacionamento, porque são as pessoas que mais faz nós aprendermos, né? Termos paciência, tolerância, com as pessoas amigas que sempre concordam conosco em tudo. Na verdade, é fácil de conviver. Agora, conviver com aquela pessoa que nós achamos difícil, tenhamos muita paciência, tolerância e aprendizado. E que, quando nos depararmos com uma situação muito difícil, lembremos da prece e da oração. Nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, está sempre ao nosso lado, esperando que a gente se sintonize com o bem. Mais uma vez, eu quero agradecer a casa, quero agradecer aqui aos meus amigos que estão aqui, a Cris, o Ivair, com muita alegria, eles estão aqui conosco, estamos aqui, encarnados, nós estamos em três e desencarnados, muitas pessoas e os amigos que aí estão nos ouvindo, eu só tenho que agradecer, obrigado a vocês por ter essa oportunidade, desse estudo, e que eu vou também, no decorrer dos dias, refletir bastante para que eu possa retribuir o mal com o bem. Então, nessa sexta-feira maravilhosa, dia 8 de agosto, 2020, que possamos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo amparo, te pedimos força, coragem, que possamos ser perseverantes no bem, que possamos, Senhor, mesmo nessa epidemia, possamos tirar o melhor dentro de nós, que nessas reflexões, possamos observar as pessoas de uma maneira diferente, sermos mais afetuosos, mais carinhosos, externar o nosso amor, o nosso carinho, mesmo que nós não possamos nos abraçar, nos tocar, mas que os nossos olhos possam demonstrar o amor de Deus, o amor de Jesus, nosso modelo, nosso guia, nós um dia, Senhor, seremos tão perfeitos, ainda nós não somos, não precisamos nos envergonhar disso, mas possamos trabalhar as nossas imperfeições, possamos nos melhorar, tratarmos todos os nossos irmãos com muito respeito, obrigada, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de estudo, de reflexão, com os seus ensinamentos, suas palavras, que possam, Senhor, nos tornar melhores, pessoas melhores a cada dia, e que possamos, Senhor, irradiar para todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, esse amor, e que possamos externar a todos o nosso carinho e a nossa ternura, o nosso amor, obrigada, Senhor, mais uma vez, obrigada, a casa, obrigada, os mentores espirituais dessa casa, nós só temos agradecimento, obrigada, que assim seja.